Ó o Gragolandia véi, cara bom de Gragas véi Ô Aiz, por que que seu Gragas não é tão bom conta do Gragolandia? É, não dá véi, o cara é mono hero em si, o cara é bom demais mesmo Você acha que você é incapaz assim? Não dá véi, o Gragolandia nasceu pro Gragas véi O Chico fez um vídeo te assistindo, dá uma olhada depois você vai gostar, ok? Deve ter feito um vídeo reagindo a tu, parceiro Que isso véi Viu o top 1 do servidor, veja como ele joga Ele fez o challenge de inimigo parecer um bronze, conheço o melhor play de strong kill do Brasil, que isso véi Vem fuder, vem fuder, vem fuder, deixa eu ver, deixa eu ver Cê é louco Tem um TF de Ignat aqui viu, se morreu uma vez cedo Eu tô fazendo flash e clear pra ele Ele tá... ele guardou sua galinha Eu não vou conseguir gankar ele agora, porque não acabou a Ward level 1, tá ligado? Mas eu vou tentar, se cê vai fechado aí Quanto pro seu... Três, três Ah, acho que você starta Não, eu vou startar com o Ward véi, cê segue ele, tá? Tá bom Vai, 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 tá morto, tá morto Cê vai fechar 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 Ah Pô, pode ser... Coloca só a cartinha Pode ir véi Dá o dado nele hein Ó Mata Pô Minha tia mate Coitado desse cara Acho que eu consigo, será que eu consigo fazer play aqui vei? TF não vai descer, me apontei. Então Drake a gente vê. Será bem, eles morrem pra fazer. Tão fazendo. Que isso, eu tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, eu tô tomando firme. Nice, free Drake. Caralho, esses caras são loucos, tio. Entrei na mente do louco, gente. Sério, é pior que eu tô fidado, velho, sério. O site dele vai voltar. Ah, não precisa matar ele mais. A gente tem que matar o bot agora. Vou fazer esses campos aqui e vou dar B pra lá. Acho que foi o do Cearalto, velho. Eu queria entrar no bot site dele, no respawn. Ele vai fazer agora, vai farmar pra cima. Talvez ele tente fazer o Aralto daí. Mas aí a gente, sei lá, tem que danar a foca ali. Posso o bot agora, inclusive, velho. Não sabe onde eu fido o Cearalto que eu estiver aí perto. Ah, mas eu vejo, pô. Qual é o Tef? Tá top, ele é humilhante. Vou bater aqui. Tem que ir pra Caitlyn? Tá de boa. Gastou Hill também. Tem um Nachos aqui. Ele vai dar um pé pro Tef. Eu posso ir aí, pô. O Fido tá. Tá de level 5. A gente dá 3 e 2, sem certeza. Ó. Gastou Fear Shock. Ele vai te dar Fear, Silence e Stun. Ele tem vinar, o Tef. Só pega. Caralho! O cara é bom, viado. Nossa, olha esse cara dele sim, sério. Nice. Caralho, esse bot tem o Tef dele? Não, não tem. Já ok. Posso, posso descer. O bot não pode fazer aquilo ali não, bicho. Ó, o Fido tá 6, velho. Cê é louco, fudeu. Eu tô. Cara, que porra de ult é essa? A gente mata todo mundo. Eu vou ter ult do Nautilus. Eu não tenho... Eu não tenho ult. Isso é louco, tem uma ult ali. Vou fazer a perfeição pra nós aqui. Vou ter o Nautilus por isso. É, acaba esse jogo já. Eu tenho ult dele em 20 secs. O Nautilus e a Carissa vão tentar... Não. Veio que eles querem. Mete o Pank. Estão subindo. Vou tirar minha Pank, velho. Tá o Fido ali também. Eles vão fazer Drake. Ah, não tem o que fazer não. Tem um tempo atrás. Vou fazer play top ali, velho. Matar o bichão, tá ligado? O cara tá se matando, velho. Não, o cara tá trollando aqui, mano. Mas aí tem flash, viu? Que isso? Cara fofão, velho. Nossa, que isso ali? O bot lane ali, cara. Sem dentar o maluco, velho. Nossa, que isso? Vou até parir, velho. O Frank eu acho que... Olha, tem Ignite ainda, velho. Vai, sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Feeding ou flash? Fiddle ou flash? Eu tenho ARG? Eu tenho Foi o Fiddle e o TF, fechou Nossa, vai acabar a split, viado Eu vou heraltar aqui mesmo e foda-se Se não vai ter plate, a gente leva a mid Matou o Lune Deve ter heraltado antes Cuidado o D2 Ah, na real aqui, vei Olha isso aqui Posso ir? Espera Vai Ai, cheguei a visão Pode ver em mim Eu saio, vei O cara tepou aqui O Malphite tem TP, vei Tapa aqui, tapa aqui, tapa aqui, tapa aqui Ó, o Malphite tepou A gente faz tesouço aqui Sim, a Kaliça não tem nada Ó, o Malphite... CELUK Caralho, vei Mata ele? Mata O Malphitão chegou com um CELUK, vei Que nem o BIS Prontou os cara, vei Só a ponta do missile isso aí, vei Cara, caralho, vei É porque a visão dela É na hora que eu chutar Porque a gente só entra nos cara agora, vei O bagulho já tá stomp A gente tá aloprado, mano Finalmente as coisas nos conformes Esse pack até matou ele aqui, vei Isso, vei TF tentando roubar meu escrito aqui Que porra, vei Em cima era a volta, que você errou? Nossa, o cara é bom Vai dar um tanto Ele flechou pra cima do meu E, velho Eu ia dar um E na Kaliça É, vou fazer o Drake O case, case, case O que esse cara tá fazendo? Passa em flash, cara Ô, louco, vei Vou te blazing Ai, tanca pra mim Nego não tanca pra mim, vei GG